Guys, antes de a gente começar o vídeo, eu só queria falar rapidinho sobre o patrocinador do nosso vídeo, que inclusive também é um jogo gratuito, porém para o mobile, Android e iOS, que é o Habits Horizon. Um jogo que tem um mesclado de coisas interessantes, como guerras navais, batalhas navais, né? Tanques, mísseis aparecendo na tela e waifus, velho. Olha que combinação maravilhosa. Esse jogo aí você vai passar por várias fases lutando com vários inimigos diferentes, inclusive chefes épicos, e assim, conforme você progride no jogo, você pode ir montando a sua party lá, que são várias waifuzinhas. Cada waifu aí tem poder mais forte, né? Algumas tem 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, e você pode ir melhorando elas, além de também poder melhorar o seu equipamento de ataque durante as lutas de batalha naval. Então é um jogo que tem uma progressão legal e pode te viciar por algum tempo. Então, se você quiser aí estar interessado, o link está aí na descrição, é o primeiro link da descrição, acessa lá pra dar aquele apoio boladão e vambora pro nosso vídeo. Fala, meus bons, beleza? Eu sou o Radz e estamos aqui para mais um vídeo hoje. Vamos falar de coisa boa, coisa que nós brasileiros sempre gostamos, jogos de graça. Eu trouxe alguns vídeos aqui falando de jogos que ficaram de graça, de jogos pra você jogar na quarentena que viciam. Hoje a gente vai juntar os dois, a gente vai colocar jogos grandes, que ao mesmo tempo viciam e tudo de graça. Olha que maravilha. Então, guys, é isso. Vamos falar aqui sobre os joguitos que estão de graça, que te dão boas horas de gameplay. Então, deixa de começar o vídeo, vocês já sabem. Se inscreve no canal, meu Instagram e minhas redes sociais estão aqui embaixo. Vai lá, que de vez em quando eu jogo algumas chaves de jogos lá, pra vocês tentarem pegar. Então, vamos para o vídeo. Pra começar, vamos falar do Albion Online, um MMORPG Sandbox. É sério, essa propaganda já passou pra mim 500 vezes esse jogo, até eu ir conferir de verdade. E, cara, Albion Online é um jogo divertido. É um MMO Sandbox, como diz a propaganda, mas ele é bem legal, ele tem umas diferenças dos jogos MMO comum. Ele é um pouco mais gerido pelos players do que tudo. Então, a maioria do comércio, por exemplo, de armas e armaduras, é feita por jogadores, ou como eu gosto de chamar, a mão invisível do Albion Online. Sim, o jogo tem isso, tem builds ali pra você fazer bem livres. Então, se você ver um mago, por exemplo, aquele mago não vai ter provavelmente a mesma coisa que você. Ele vai ser um mago com um tipo de armadura diferente. É uma build bem livre, você pode, sei lá, ser ferreiro, ter build de pescar os bagulhos. É um bagulho muito louco e bem divertido. Porém, ele é um jogo que talvez possa não ser agradável pra quem não curte muito um PVPzão. Isso porque o Albion Online, ele é um jogo bem focado no PVP, muito mais do que na batalha com monstros. E quando você tem coisas de dungeon, batalha com monstros, consequentemente eles acabam envolvendo meio que um PVP na vida. Então, é mais focado pra isso. Mas ainda assim, é um jogo bem viciante, cara. Você vai jogar aí por umas dezenas de horas, talvez, e se você curte PVP ou se você quer ver se o jogo é pra você, não custa nada, né? O jogo é 0800 aí, como diz o título do nosso vídeo. E tende a ser um MMO bem viciante. Ele tem um mapa grande, ele tem liberdade de coisas pra você fazer, explorar, andar, caminhar. E, sim, é um jogo interessante e vale a pena dar a zoiada nele. Outro jogo que temos aqui e que eu trouxe um vídeo sobre ele no canal é o Kurt Spell. O Kurt Spell é um jogo dos mesmos criadores de Grand Chase, porém, ele tem uma pegada diferente de Grand Chase agora. Tipo, eu joguei Kurt Spell na época que ele tava mais perto do lançamento e ele já tinha bastante coisinha pra te deixar viciado jogando por umas boas horas de jogo. É um jogo basicamente focado em lutas contra inimigos grandes, chefes, etc. Com classes, personagens. O combate dele é bem bonito, bem polido, por sinal, assim. É um combate fluido. Hack and Slash, ele é bem responsível. Ele tem gráficos bonitos também, um jogo bonito graficamente. E na época que ele saiu, ele ainda não tinha tanto conteúdo, assim. Porém, cara, já faz mais de um ano aí que eu joguei ele. Então, na época, se já tinha coisa pra você fazer, pra você ficar farmando, viciando e melhorando seu personagem, hoje deve ter muito mais coisa ainda. Então, vale a pena zoiar isso aqui. Tem classes diferentes ali que você escolhe, que tem habilidades novas, armas novas. E por aí vai, um bom joguinho de uma empresa que eu gostava muito, que fazia o Grand Chase, né? Então, vale a pena dar uma conferida. Na época que eu joguei, eu gostei bastante. E também, 0800 aí, que vai te dar umas boas e boas horas de jogatina. Outro jogo aí é o Doubtless. Esse jogo, ele é muito inspirado em Monster Hunter e basicamente é caçar monstros nisso aqui. Só que o grande diferencial de Doubtless é que ele não é tão... não é tão realista quanto o Monster Hunter World, porque ele é um pouco mais arcadezão. Por exemplo, no Monster Hunter, você segura uma arma, a arma é pesada, você anda igual um slow motion. Aqui não é bem assim. É mais mentiroso, talvez. Isso não é ruim, tá? E eu falo que isso não é ruim, porque eu conheço muita gente que deixou de jogar Monster Hunter porque não conseguiu se acostumar com a jogabilidade dele que tende para o realismo, principalmente na questão de armas, né? Que armas pesadas realmente você ataca igual um mongol lento pra caramba, velho. No Doubtless, não. Ele é de graça também. Você vai com o seu foco de derrotar monstros e assim, derrotando esses monstros, você vai pegando itens, né? Pegando matéria-prima e fabricando armaduras. Aí você monta o estilo que você quer com base nessas armaduras e, consequentemente, você vai ficando mais forte pra poder caçar mais monstritos, cada vez monstros mais fortes também e monstros novos a fim de você ir melhorando seus equipamentos. Que é basicamente esse tipo de foco de jogo que é Monster Hunter e, consequentemente, Doubtless, que é muito parecido. Então é um jogo interessante, é um jogo bom, também dá pra jogar por bastante tempo. É legal jogar com amigos também, se você quiser, porque você vai caçar os monstritos junto da vida, né? E vai se divertir. Então, é legal e vale a pena. Outro jogo de graça que talvez poucos conheçam é o Let It Die. Eu já trouxe esse jogo aqui no canal, acho que foi em 2016. Eu era magrinho na época que eu não tinha me entupido de batata frita. E saudade. E, cara, eu trouxe esse jogo aí na época que ele tinha lançado e ele já tinha bastante coisa pra fazer. Acredito que já deva ter vários updates que melhorou o jogo. Eu espero. Mas ele é um jogo meio hoog-like, que mistura um combate meio inspirado em Dark Souls, né? Então você tem aquele combate cadenciado, muito difícil, por sinal, né? Então você vai lutar com players, com monstros, com chefes difíceis. Você pode perder tudo. Então ele tem essa mescla de hoog-like, né? E depois você vai melhorando a sua progressão, consequentemente, até você conseguir terminar o jogo. Ele tem bastante foco em mecanismo online também. Então é um jogo bem divertido. Ele é hardcore. Ele é punkzão da vida. Mas ele é diferente, pelo menos, da maioria. E é um pouco desconhecido, talvez, né? Eu acho que poucos aqui devem ter ouvido falar desse jogo. Talvez a galera mais antiga do canal aí, que conhece todos os jogos nesse estilo, pegada meio Dark Souls, conhece. Mas, se você não conhece, vale a pena dar uma zoiada. Também é maneirinho, também interessante, curioso e divertido. Ou não tão divertido, porque você vai morrer muito. Outro jogo aqui, que eu falei na minha lista de jogos viciantes, é o Path of Exile. O Path of Exile tem a pegada de Diablo, só que ele é totalmente gratuito, né? Tem atos, igual o Diablo, aqueles inimigos meio grotescos na tela, vários inimigos, habilidades. O diferencial dele é o seu sistema de builds, né? Que tem uma árvore de habilidade gigantesca. Então, tem muita, muita coisa ali pra você colocar e formar suas builds. Lembra até um pouco, na verdade, Albion lembra um pouco ele, né? Se você for ver a árvore de habilidade de ambos os jogos. É uma parada que você fala, meu Deus, o que eu vou fazer aqui, meu amigo? É tanta opção que você fica louco. E Path of Exile é mais ou menos isso. Também te dá boas horas de jogo. Você vai fazendo atos, 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 melhorando a armadura, droppando peças pra colocar nos engaixos da armadura. Bastante coisinha legal. E divertida na sessão da tarde também, com esse jogo obscuro aí, no estilo Diablão. Só que 0800, é óbvio, né? E pra gente finalizar, tem dois jogos aqui que talvez sejam um pouco populares. São bem populares, na verdade. E eu decidi não colocar os jogos mainstreams. Então, eu sei que muita gente vai estar comentando, ah, League of Legends, CSGO. Eu acabei não colocando porque eles já são meio que mainstreams. Embora esses aqui que eu vou falar também sejam um pouco. Eu não sei qual critério eu usei aqui direito de falar a verdade. Mas, enfim, nós temos aqui o Destiny 2, que ele tá de graça. Sim, ele tá de graça, mas ele tem várias DLCs ali, né? Que adicionam mais coisas pro jogo que você consequentemente paga. Mas, dá pra você jogar bastante tempinho ali sem comprar as DLCs. Eu joguei com amigos ali, por exemplo, umas 10 horas de Destiny e ainda tinha coisa pra fazer. Eu não tinha feito tudo. Tem eventos que acontecem no mapa. E basicamente é um jogo looter, né? Onde você vai lutar com inimigos, lutar com hordas, fazer missões, dropar itens aí, né? Itens que vão melhorando. Tem aqueles itens com cores diferentes. Aí você farma, farma, farma pra poder pegar itens. É um jogo interessante. E tem o Warframe também, que muita gente fala que é um excelente looter shooter que, embora eu joguei por pouco tempo, muita gente recomenda ele. Então, isso aqui é mais uma recomendação que eu ouço muito falar nos comentários de Warframe, Warframe, Warframe. Principalmente na época que o Hamilton saiu, que a galera falava mano, Warframe é muito melhor. e muita gente recomenda Warframe. Então, também é um jogo na pegada de Destiny, né? Mais ou menos assim. É um jogo looter, né? Em resumo, são jogos que acabam sendo semelhantes nesse quesito, né? Você farmar, farmar, dropar armas e armas e armas, desmontar, montar uma arma melhor ou dropar uma arma rara, enfim. Então, já sabem. É esse esquema aí também desse roguito. E, galera, esses aqui são jogos. Se tiver jogos longos aí que eu deixei de mencionar aqui, deixa aí nos comentários para os amiguinhos lerem. Aí vocês dessem os comentários, vê aí o que a galera está falando, se é bom ou não o jogo, o próprio Aplipas. E aí vocês podem até conhecer jogos novos além dessa lista com a galera nos comentários. Então, é esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. É nóis. Beijo no popô. Fui!